Olá pessoal, eu sou Moacir Bernardino Dias Filho, pesquisador da Embrapa Amazônia Oriental em Belém e agora vou falar com vocês sobre um assunto de grande importância. Eu vou falar sobre formação e manejo de pastagens. Tudo o que eu vou falar nessa apresentação está contido neste comunicado técnico 235 da Embrapa Amazônia Oriental. Esse comunicado técnico pode ser baixado gratuitamente na página da Embrapa ou na minha página diasfilho.com.br. Vamos começar falando sobre preparo da área para a formação de pastagens. As pastagens devem ser formadas em áreas que já foram usadas para pecuária ou agricultura e que atualmente encontram-se abandonadas ou subutilizadas. Ou seja, não se deve abrir novas áreas de vegetação nativa para formar pastagens. Estas devem ser formadas em áreas que já foram abertas e hoje estão degradadas ou em degradação ou mesmo subutilizadas. Após o preparo do solo para formação da pastagem, a semeadura dessa pastagem deve ser feita com a maior brevidade possível. Qual o objetivo disso? O objetivo é evitar que o solo fique exposto por muito tempo, ou seja, que o solo fique desprotegido, sem vegetação. Pois um solo sem vegetação está mais sujeito à erosão, à compactação e a outros problemas que podem diminuir a sua fertilidade. Um detalhe de grande importância na formação de pastagens diz respeito às sementes. A qualidade das sementes, ou seja, o valor cultural ou VC% dessas sementes, e a taxa de semeadura é que definem o sucesso da formação de pastagens. Ou seja, conhecendo a qualidade da semente e aplicando uma taxa de semeadura adequada, você garante uma formação adequada também da pastagem. O que é o valor cultural, ou seja, o VC% de um lote de sementes? Você deve estar perguntando isso agora. Bom, o VC% ou o valor cultural é o percentual de sementes capazes de germinar, ou seja, sementes viáveis, caso encontrem condições favoráveis no solo. E como é que isso é calculado? O VC% é calculado da seguinte forma. É o percentual de pureza vezes o percentual de germinação dividido por 100. Ou seja, percentual de pureza é quanto neste lote de semente é realmente semente. Não é torrão, não é palha, não é outro qualquer detrito, ou mesmo semente de outras espécies. E o percentual de germinação é quanto dessas sementes puras conseguem germinar. Multiplica-se isso, divide-se por 100, e você tem então o VC%, o valor cultural da semente. Uma pergunta muito comum do produtor é qual a melhor compra. Se eu conheço o VC% de um lote de sementes, qual a melhor compra que eu faço, conhecendo diferentes lotes de sementes de diferentes VC? A resposta é muito simples. A melhor compra resulta do menor valor do cálculo, reais por quilograma, dividido pelo VC. Então, você tem em uma determinada loja que vende semente, diferentes sementes com diferentes preços. Você simplesmente define essa melhor compra dividindo o valor, quer dizer, reais por quilograma de semente, pelo VC. O menor valor que você encontrar desse cálculo vai ser a melhor compra. Ou seja, o VC, ou o valor cultural, é que vai determinar qual semente você vai comprar. Como calcular a taxa de semeadura? A taxa de semeadura pode ser calculada seguindo três passos principais. O primeiro é conhecer o valor cultural, ou seja, o VC% do lote, quer dizer, a percentual de sementes que podem germinar. O segundo fator importante para se calcular a taxa de semeadura é o método de plantio. Eu vou plantar em suco, eu vou plantar lanço. Sabendo isso, é o segundo passo para você calcular a taxa de semeadura de uma determinada área. E, finalmente, eu tenho que saber o tamanho da minha área, claro. Então, resumindo, para calcular a taxa de semeadura, eu tenho que ter conhecimento de três fatores principais. O VC, o método de plantio e o tamanho da minha área. Portanto, conhecendo esses três fatores que nós acabamos de ver, eu posso calcular a taxa de semeadura. Nesse caso, eu chamo a taxa mínima de semeadura. Quer dizer, quantos quilos de semente eu vou usar por hectare? Isso é calculado da seguinte forma. É o PVC por hectare dividido pelo VC. Ué, eu já sei o que é o VC, que é o valor cultural. E o que é esse PVC? Esse PVC é o ponto de valor cultural de uma determinada semente, de um determinado lote de semente. O PVC por hectare são valores fixos, que nós vamos ver a seguir, que nos ajudam a calcular essa taxa mínima de semeadura na pastagem. Agora, é importante que a gente converse também sobre um conceito que se chama pontos de valor cultural, PVC por hectare. O PVC são recomendados para as forrageiras baseado em pesquisas de órgãos oficiais. Esse valor PVC, ele varia conforme a forrageira e o método de plantio. Então, nós vamos conversar um pouco, nós vamos falar daqui para frente um pouco sobre esse conceito PVC e como ele é usado no cálculo da quantidade de semente que deve ser usada por hectare. Vamos agora ver como fazer esse cálculo da taxa de semeadura, conhecendo o PVC, quer dizer, o ponto de valor cultural das sementes. Para isso, eu trouxe exemplos de braquiárias e de pânicos. Então, vamos primeiro nos ater a braquiárias. Eu tenho que saber, inicialmente, vou plantar em suco ou linha ou vou plantar lanço. Para cada uma dessas alternativas de plantio, eu tenho um valor fixo de PVC, eu tenho um valor fixo de ponto de valor cultural dessas sementes. Por exemplo, se eu vou plantar piatã, que é uma braquiária, e vou plantar em suco ou em linha, quer dizer, eu vou usar um implemento agrícola para plantar a minha semente, que plante em suco, eu uso o valor 320 dividido pelo VC, dividido pelo valor cultural dessa semente. Ah, mas eu não vou plantar em linha, não vou plantar em suco, vou plantar lanço, vou plantar manualmente, ou vou usar uma espalhadeira qualquer para jogar essa semente a lanço. Nesse caso, o valor muda. O PVC é 520 dividido pelo VC. Ou seja, se eu vou plantar lanço, eu vou, evidentemente, precisar de mais sementes do que eu precisaria para plantar em suco ou linha. O mesmo raciocínio se faz para pânicos, só que os valores mudam. Os pânicos têm sementes menores. E, assim sendo, se eu for plantar em suco ou linha, o valor do PVC passa a ser 270. Por exemplo, eu vou plantar azure, eu vou plantar bombassa, eu tenho que usar 270 dividido pelo VC do lote de sementes. Ah, mas eu não vou plantar em linha, eu não vou plantar em suco, vou plantar lanço. Nesse caso, o valor já muda, é um valor mais alto. 450 dividido pelo VC. Você pode perguntar, esse valor é fixo? Sim, esse valor é fixo, ele foi calculado em função de diferentes fatores, como tamanho de semente, vigor de semente, etc. Então, sempre que eu for plantar braquiárias ou pânicos, eu posso lançar a mão desses valores que eu acabo de mostrar para vocês, para calcular a quantidade de semente por hectare. Há outras formas de fazer cálculo de quantidade de semente por hectare? Sim, há diversas outras formas. Eu estou apresentando este padrão, esta forma de cálculo, com esses números de PVC, para você usar, em caso haja necessidade de fazer implantação de pastagens de braquiária e pastagens de pânicos. Uma vez plantado, uma vez semeado as sementes, como é que eu posso acompanhar o desenvolvimento da minha pastagem e saber se ela está formando bem ou não? Bom, existe um critério interessante, que é a população ideal de plântulas, que você pode observar no campo após 15, 20, 30 dias de plantio. Para braquiárias, geralmente, um número que se recomenda observar é que deve existir em torno de 15 a 20 plântulas por metro quadrado. Então, você vai no campo, examina diferentes áreas e observa, em uma área relativa a 1 metro quadrado, se existe de 15 a 20 plântulas de braquiária. Se essa população é mais ou menos constante na tua pastagem, em diferentes pontos, já é um bom indicativo que você vai formar adequadamente a tua pastagem. No caso de pânicos, no caso de Zuri, Mombássia, etc., A população de plântulas que eu devo considerar como ideal é de 20 a 40 plântulas por metro quadrado. Ou seja, eu acabei de fazer o plantio de pânico, de Zuri, Mombássia, seja lá qual for, a cultivar de pânico. 15, 20, 30 dias depois, eu vou no campo, observo quantas plantas, aquelas plantinhas, estão emergindo do solo. Se esse número está em 20 a 40, quer dizer que está ideal. Eu vou, provavelmente, formar a pastagem muito bem formada. Se estiver muito abaixo disso, é preocupante, é hora de pensar em uma ressemeadura ou uma outra alternativa. Da mesma forma, para braquiárias, essa população é de 15 a 20. Então, gravem esses valores, que eles são de grande importância para você avaliar a população ideal de plântulas em uma pastagem recém-semeada. Bom, agora nós vamos falar sobre um assunto de grande importância dentro do manejo de pastagem. Nós vamos falar de manejo da fertilidade do solo. Adubações e correções de uma pastagem, elas devem ser planejadas de acordo com alguns critérios. O primeiro dele é análise de solo. Não se aduba a pastagem, não se planeja adubação ou correção de solo de uma pastagem sem ter em mãos a análise do solo. Outro ponto importante é saber o tipo de planta forrageira, o tipo de capim, o tipo de leguminosa que eu estou usando. Cada uma dessas plantas tem uma exigência diferenciada em fertilidade do solo. Por exemplo, se eu tenho uma pastagem de braquiária umidícola, de que cuida a Amazônia, evidentemente eu sei que essa pastagem, por ser formada por uma planta menos exigente, precisa de menos adubo, ou de uma menor quantidade de adubo, do que uma pastagem, vamos supor, de Mombassa, do que uma pastagem de sínodo, do que uma pastagem de zúri. Outra coisa que é importante saber para planejar fertilidade, para planejar adubação, melhor dizendo, do solo, são as minhas metas de produtividade. O que é que eu pretendo na minha pastagem? Como é que vai ser o manejo dessa pastagem? Eu vou exigir mais dessa pastagem? Eu tenho um sistema rotacionado em que eu pretendo que os animais rodem mais rápido na pastagem? Então, de acordo com a minha meta de produtividade, evidentemente eu faço o planejamento da minha adubação. Se eu pretendo tirar mais dessa pastagem, claro, adubações têm que ser maiores. Se eu pretendo menos, tirar menos dessa pastagem, uma menor intensificação, a adubação, a correção, vai ter que ser em menor quantidade, evidentemente. Agora, outro ponto importante que a gente não pode esquecer, é que na intensificação racional de uma pecuária, além desses aspectos econômicos e agronômicos, na hora de se calcular, na hora de se planejar adubação, deve-se também avaliar impactos ambientais. Ou seja, além de eu fazer aqueles meus cálculos, quanto eu vou gastar, se vou gastar menos, se vou gastar mais, qual o adubo mais interessante para eu usar, vou usar que tipo de adubo ou que tipo de corretivo, eu devo também me ater a impactos ambientais. Isso é, cada adubo que eu uso, cada fertilizante que eu uso, pode ter um impacto ambiental negativo, inclusive, se eu não usar com um certo critério. Então, é importante que nessa intensificação racional de uma pastagem, de uma propriedade agrícola, além de aspectos econômicos, além de aspectos agronômicos, na hora de fazer o cálculo de adubações, eu deva também prestar atenção ou me ater a impactos ambientais para evitar problemas com o meio ambiente. Agora, um assunto interessante relacionado à adubação, e mais especificamente à formação de pastagens, que é o assunto central da nossa apresentação agora, é que o fósforo, eu costumo dizer que ele é o colostro do capim, ou seja, ele deve estar disponível durante a formação da pastagem. Por que isso? Porque o capim, ele é extremamente ávido em fósforo, logo no início da sua vida. Assim que a semente germina, as raízes do capim saem em busca de fósforo. Por isso eu chamo de que ele é o colostro, se o capim encontrar fósforo disponível em quantidade adequada, assim que germina, que as sementes germinam e as raízes encontram esse fósforo em quantidade adequada, muito provavelmente esse capim vai formar muito bem. Então, por isso que eu chamo, por isso que eu digo, que o capim necessita do fósforo, como o bezerro vai necessitar do colostro. Então, é importante o uso de fósforo na formação da pastagem. Por isso mesmo, é importante nós sabermos que, para formar pastagens, deve-se usar adubos fosfatados com alto teor de fósforo solúvel em água. Ou seja, aqueles adubos que você vê no rótulo, vamos dizer assim, da sacaria do adubo, que ele tem um alto teor de fósforo solúvel em água. Ou seja, assim que eu aplico esse adubo no solo, ele rapidamente, a própria água do solo, rapidamente torna ele disponível para a planta. Eu acabei de mencionar que o fósforo é o colostro do capim. Então, se eu usar um adubo, uma fonte fosfatada, com alto teor de fósforo solúvel em água, evidentemente, esse fósforo vai estar mais cedo disponível para o capim. Porque ele necessita apenas da água do solo para se disponibilizar. Existem diversos adubos que têm essa característica. Por exemplo, super simples, super triplo, o MAP, o DAP, são alguns exemplos. Já por outro lado, os fosfatos naturais, como o Arádia, etc., e outros fósforos de fosfatos naturais, eles têm 0% disponível em água. Ou seja, o fósforo desses adubos precisa de bem mais tempo para se disponibilizar para as plantas. Sendo assim, gente, é muito importante essa observação que eu faço agora. Deve-se evitar usar apenas fosfato natural para formar pastagens. Posso usar fosfato natural para formar pastagem? Pode. Pode, até que pode. Mas você também deve adicionar uma fonte de fósforo que seja prontamente solúvel em água para formar pastagem. Quer dizer, é necessário que uma parte, pelo menos, desse fósforo, dessa adubação fosfatada, seja formada por um adubo que tem um alto teor de fósforo solúvel em água. Então, evite usar apenas fosfato natural. Eu repito aquele conceito, o fósforo é o colostro do capim. O capim precisa do fósforo assim que germina. As raízes vão buscar esse fósforo. Portanto, é importante que se use logo um fósforo que tenha uma alta disponibilidade, uma imediata disponibilidade para poder suprir esse colostro, vamos dizer assim, para o capim. Agora não vamos falar sobre um assunto que sempre gera muita controvérsia, gera muita discussão, de respeito ao primeiro pastejo. Eu acabo de formar a pastagem, ela está se formando, e como é que eu procedo para permitir que pela primeira vez ela seja pastejada? Bom, a regra é o seguinte, o primeiro pastejo, ele deve ser leve, ele deve ser rápido. e qual é o momento que esse pastejo deve acontecer? Bom, é quando o pasto atingir aquela altura recomendada de entrada dos animais para o capim que eu acabo de plantar, ou próximo dessa altura. Cada capim, vocês sabem, mais tarde nós vamos discutir sobre isso, tem uma altura ideal de entrada, uma altura ideal de saída dos animais para pastejo. e essa altura, a gente observa, em uma pastagem recém-formada, quando o capim que eu acabei de plantar, que eu acabei de introduzir, está chegando próximo a essa altura, ou nessa altura, eu posso permitir aquele pastejo leve, aquele pastejo rápido. Qual o objetivo desse primeiro pastejo? é estimular perfilhamento, após retirar aquelas folhas pelo pastejo, o pasto, ele incentiva, a entrada de luz no pasto, incentiva um maior perfilhamento, uma melhor formação dessa pastagem. Então, o objetivo do primeiro pastejo é beneficiar o pasto, e não beneficiar o animal. A regra é clara, o primeiro pastejo é sempre do pasto, e não do animal. O que eu quero dizer com isso? O primeiro pastejo, ou os primeiros pastejos de uma pastagem recém-formada, formada, melhor dizendo, visam o pasto, visam formar a pastagem, não visam alimentar o animal. Então, o animal entra na pastagem como um ajudante, vamos dizer assim, uma ferramenta para me ajudar a melhor formar a pastagem. O que é o manejo do pastejo? É a forma com que se permite aos animais terem acesso ao pasto. Então, o manejo do pastejo nada mais é do que a forma com que o produtor, com que o manejador do pasto, permite aos animais terem acesso a este pasto. Ou seja, pelo manejo do pastejo, eu tenho controle do número de animais e do tempo do pastejo, quer dizer, aquele descanso da pastagem. Então, o manejo do pastejo é de inteira responsabilidade do manejador, é de inteira responsabilidade do produtor rural. É como ele faz com que os animais tenham acesso ao pasto, quanto tempo esses animais podem ficar no pasto e quando esse pasto necessita de um descanso. O manejo do pastejo é de se basear em algumas regras básicas. A primeira é que cada capim tem uma altura ideal de pastejo, como eu já mencionei. As taxas de lotação, portanto, ou períodos de descanso, por outro lado, devem ser variáveis, quer dizer, não deve ser fixo. Ou seja, não se maneja pasto por calendário, se maneja pasto pelo olho. Você vê quanto esse pasto está crescendo, quanto ele está deixando de crescer, vamos dizer assim, e é isso que vai determinar período de descanso e tempo de pastejo. Isso tudo, como eu acabei de mencionar, são comandados pelo ritmo de crescimento do pasto, não por um calendário simplesmente. Então, se está chovendo mais, se está chovendo menos, se meu solo é mais fértil, se meu solo é menos fértil, eu tenho um ritmo de crescimento diferenciado do meu pasto. Nesse sentido, gente, aquele pasto rapado ou aquele pasto passado indica manejo errado. Ou seja, se eu estou deixando o pasto rapar, se eu estou deixando o pasto passar, indica que eu não estou fazendo o manejo do pastejo adequado. Eu não estou respeitando o ritmo de crescimento da pastagem. Bom, como eu acabo de mencionar, cada capim tem aquela altura em centímetro de entrada, pré-pastejo e saída, pós-pastejo, quer dizer, quando a gente está falando de uma lotação rotativa. Eu trago aqui alguns exemplos para vocês, no caso aqui de pânicos. Evidentemente, isso é uma variação dependendo da espécie. Por exemplo, no caso do maçai, a altura ideal de entrada dos animais num pasto de maçai foi determinada em 50 centímetros. E saída, ela varia de acordo se eu tenho um solo de maior fertilidade ou um solo de menor fertilidade. Por exemplo, novamente no caso do maçai, os animais entram em torno de 50 centímetros naquele piquete. Quando o pasto atinge 20 centímetros, se eu tenho um solo de melhor fertilidade, eu retiro os animais. Mas, se meu solo não é tão fértil assim, eu retiro com 30 centímetros. Não deixo o pasto ser tão pastejado. Da mesma forma, esse mesmo aciocínio vem para Mombasa, para Quênia, Taman e Zuri. Vocês observam, cada um deles tem uma altura ideal de entrada dos animais, assim como também a altura ideal de saída dependendo da fertilidade do solo. Então, Zuri, por exemplo, a altura ideal de entrada nesse capim é 70 centímetros. E a de saída 30 centímetros no solo de maior fertilidade e 40 centímetros para aquele solo de menor fertilidade. O mesmo raciocínio nós temos para outras espécies, evidentemente. Aqui, por exemplo, eu trago os exemplos da braquiarina, basilisque, da braquiária medícola, do ipiporã, marandu, piatã, xaraê, são braquiárias. E cada uma delas também tem uma entrada, uma altura de entrada, melhor dizendo, ideal para os animais e uma altura de saída ideal também, dependendo da fertilidade do solo. O mesmo raciocínio do que eu acabei de mencionar para os pânicos. Então, um exemplo aqui, piatã, qual a altura ideal de entrada dos animais num passo de piatã? 35 centímetros. Ora, e qual seria a altura ideal de saída desses animais para esse passo de piatã? Depende. 15 centímetros um solo de maior fertilidade e 20 centímetros um solo de menor fertilidade. Ah, mas eu vou ter que andar com régua aí toda hora medindo? Gente, isso aí é uma média, né? Isso aí é uma forma de você avaliar uma altura geral do pasto. Ah, o pasto nem sempre está com a mesma altura. Claro que não está. Inclusive, quanto pior o seu manejo for, mais incerto ou mais irregular vai ser a altura do pasto. Um pasto bem manejado numa lotação rotativa ele tem uma altura bem uniforme. Um pasto mal manejado vai ter a altura desuniforme, evidentemente, né? Mesmo assim, você usa critérios como sendo, por exemplo, na altura da barriga do cavalo, mais ou menos, na altura da cintura e altura do joelho e assim vai. Altura média. Você não sai, não precisa ficar com uma régua medindo. Isso aí é uma orientação geral. Complementando o que eu estou falando sobre alturas ideais de entrada e saída em notação rotativa, eu trago mais alguns exemplos, por exemplo, de estrela, do tífton, do andropógum, o próprio Cameroun e Napier, quando é pastejado e sob lotação rotativa. Por exemplo, o andropógum, a altura ideal de entrada nos animais num pasto de andropógum é aquela altura de 50 centímetros, aquela altura média de 50 centímetros e 25 de saída de maior fertilidade e 35 num solo de menor fertilidade. Mas qual o objetivo de eu estar trazendo essas informações? É aqui para mostrar a vocês que cada pasto tem as suas peculiaridades. Cada pasto necessita de alturas diferenciadas de pastejo. Essas alturas devem ser observadas pelo produtor para ter um bom manejo da pastagem. Bom, pessoal, era isso que eu tinha a trazer para vocês sobre esse assunto de formação e manejo de pastagens. Eu gostaria de deixar registrado aqui algumas publicações, algumas literaturas que vocês podem consultar caso se interessem por esse assunto, caso achem esse assunto interessante e queiram saber mais sobre ele. Como eu mencionei no início da apresentação, tem aquele comunicado técnico 235 da Embrapa que pode ser baixado na página da Embrapa ou na minha página na internet diasfilio.com.br. Eu recomendo também a leitura de dois livros interessantes sobre esse assunto, que trazem informação sobre esse assunto. Um deles é Recuperação de Pastagens Degradadas na Amazônia, foi lançado em 2019 pela Embrapa e traz diversos capítulos sobre diferentes assuntos relacionados a degradação de pastagens e, certamente, traz informações interessantes sobre formação de pastagens também. O meu livro Degradação de Pastagens Processos, Causas e Estratégia de Recuperação também é uma boa opção para quem quer saber mais sobre formação e manejo de pastagens. Eu tenho uma página no Instagram, aliás, uma página no Instagram que traz informações exclusivas sobre pastagens. Eu recomendo vocês acessarem para saber mais sobre esse assunto. E também, caso queiram contato mais direto comigo, esse é meu e-mail. Eu sou da Embrapa Amazônia Oriental, como eu mencionei, estou à disposição de vocês para discutir mais sobre esses ou outros assuntos. Foi um prazer conversar com vocês e espero que nós nos encontremos em breve. Grande abraço!